de Carlos Fuentes, Constância e outras novelas para virgens. Quando Constância, duas semanas depois destes acontecimentos, sentiu força suficiente para se sentar na cama, apoiada nos seus almofadões, recuperou, pouco a pouco, a noção da minha presença. Eu não queria separar-me da sua mão que tive entre a minha durante todo este tempo, não só para lhe confirmar o meu carinho, como também para me aperceber de qualquer sintoma daquilo que me aterrorizava. Insensivelmente, encontramos-nos a conversar sobre o nosso já longo matrimónio e, sem querer, dos momentos que puderam pô-lo em perigo. Recordámos juntos, por exemplo, o primeiro momento em que um ou outro, e mais tarde os dois juntos, não se apercebeu que já não éramos jovens. Primeiro, ela interpretou mal uma insinuação minha, puramente profissional, sobre as suas menstruações. Dado que a fertilidade nos tinha sido negada, pensei que ela podia evitar, e, francamente, evitar-me, os incómodos mensais mediante uma operação simplicíssima. Um excelente médico, meu conhecido, fala aí a condescrição. Constância interrompeu-me secamente, com um ar zangado, mal dissimulado. Então, era assim que havia, como uma velha na menopausa, estéril, como uma... gritou e correu a fechar-se na sua recâmara, não me permitiu entrar, e lá permaneceu, sem comer e sem beber, mais de 24 horas. Dias mais tarde, com penseia, se assim se pode dizer, renunciando aos cigarros que até esse momento tinham sido o prazer das fastidiosas horas de trabalho, dos momentos de ar do pensamento e da sensibilidade da sobremesa. Disse a Constância que um indício cardíaco me tinha levado a esta decisão. Pouco a pouco, fui acumulando as minhas próprias regras, sem nunca mais exigir nada dela. Amém? Obrigado.